Fernão, como é que você avalia esse bastidor, dizendo que a Polícia Federal, comandada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, estaria aí, digamos, cozinhando Jair Bolsonaro antes de pedir a prisão do ex-presidente ao ministro Alexandre de Moraes? Cara, combina perfeitamente com tudo que está acontecendo. O que nós estamos assistindo são sessões de terrorismo de Estado, para provocar pânico, para provocar medo, para pressionar pessoas até o limite. Vale qualquer coisa, menos o que está escrito na Constituição. E isso, como eu repito sempre, quer dizer, o autor de cada um desses atos é o sujeito que é tido como um dos maiores constitucionalistas do Brasil, cujos livros são adotados nas universidades e tal. Então, ninguém sabe melhor do que ele cada vírgula que ele está violando da Constituição e das leis do Brasil. Então, é uma atitude carregada de dolo, não tem desculpa para isso. É realmente uma atitude de terrorismo. E todos os ministros, nós passamos aqui, nesses meses que eu estou participando desse programa, nós passamos dez vídeos ou mais com todos eles, dizendo tudo o que hoje eles punem com prisão para quem fala, a mesma coisa. Então, um por um foi caindo nisso aí. Eles estão embarcando num processo que precisa ser detido antes que eles completem o fechamento desse esquema, conseguindo a sua força armada. Eles estão trabalhando para isso, todo dia estão nos avisando. Agora mesmo estão começando um grande processo aí de passação de mão nas forças armadas, dando benesses e dinheiro e tal, e fazendo numa ponta. Na outra, estão fazendo um expurgo de todos os personagens da alta cúpula militar que tiveram qualquer relação mais próxima com o Bolsonaro. É jogo bruto, contra a lei, ostensivamente contra a lei e conscientemente contra a lei. Não tem dúvida nenhuma disso.